e agora mãe comer ai que delícia minha gente um um abre aí meu anandésia porra não fura não porra não é graça porra qual é a graça porra porra não é natura do cara velho como que eu te chato porra velho passa vontade de comer eu não come essa porra como que os dentes não deixaram os dentes eu morri meu anandésia porra vai doer minha vida porra desiste de comer vai ganhar que porra tem nesse cara ai o pessoal não ta conseguindo essa porra ta escorregando mesmo vai porra porra o o o o o o o